Ok, preste atenção! Como comer corretamente sem passar vergonha em restaurantes? Não existe maneira errada de comer, não é? Você apenas coloca a comida na sua boca, mastiga e engole. Mas, pense na última vez em que pedi uma refeição em restaurante e por medo de se atrapalhar ou fazer uma bagunça, você ficou sem saber o que fazer com o prato de comida na sua frente. Isso fica ainda mais difícil quando falamos de culinárias étnicas como a japonesa, italiana, mexicana ou qualquer outra que você goste. Bom, talvez este vídeo-guia o ajude a encarar todo e qualquer tipo de refeição na sua frente em um restaurante de maneira elegante e com classe. Molho de soja Não encha o recipiente de molho de soja até quase transbordar. Os japoneses recomendam que você coloque um pouco de molho e adicione mais quando necessário. Gengibre A grande maioria das pessoas gosta de colocar pedaços de gengibre diretamente no sushi antes de comer. Mas o gengibre deveria na verdade ser ingerido separadamente da comida e apenas durante intervalos entre pratos diferentes. Ele ajuda a refrescar o seu paladar e a realçar o sabor do prato que você acabou de comer. Fãs de comida picante adoram colocar uma porção grande de wasabi no seu sushi. Mas wasabi demais tira o sabor único desta deliciosa refeição japonesa. Adicione um pouco de wasabi ao molho de soja e misture. Outra forma de apimentar a sua vida é espalhar uma camada fina de wasabi no seu sushi. Sashimi A regra de ouro da culinária japonesa é que você deve sempre usar hashi ou as suas mãos. Nunca um garfo. Então, para comer sashimi corretamente, pegue um pedaço de sashimi com seu hashi e molhe apenas um lado dele no molho de soja. Não mergulhe o pedaço inteiro. E não morda pedaços do peixe. Você deve colocar o pedaço inteiro na sua boca. Bem assim, ó. Bem assim, ó. Hum, entendeu? Sushi Novamente usando o seu hashi, vire o sushi de lado. Então, posicione os seus hashis de modo que um deles cubra o lado com peixe e o outro o lado com arroz. Assim que você conseguir fazer isso, afunde o sushi no molho de soja. Mas lembre-se, o molho deve encostar apenas no peixe. De acordo com os japoneses, esta é a única forma de sentir o sabor real desta refeição. Sushi Rolls Use o seu hashi ou as mãos para pegar o rolo e molhar apenas a extremidade dele no molho de soja. Nunca coloque no recipiente para cobrir os dois lados dele com o molho. Espaguete Ah, esse prato parece impossível de comer sem fazer uma bagunça. Mas isso é possível. Apenas enrole um pouco de espaguete ao redor do seu garfo até que não tenha mais nenhum rabo longo solto. Que não tenha uma aparência bonita saindo da sua boca. Você pode fazer isso utilizando uma colher ou as beiradas do prato. Hambúrguer Outro prato intimidador de comer em público O recheio escorrega para fora, fazendo uma lambança nas suas mãos, roupas e tudo mais ao seu redor. Para evitar esse problema, simplesmente corte o hambúrguer ao meio. Metades são muito mais fáceis de segurar. Ainda mais, nada vai cair de dentro. Pizza Fatias grandes de pizza gigantes são difíceis de comer com a mão sem dobrá-las ao meio antes. Existem várias maneiras de fazer isso, mas aqui vão as duas mais comuns. Pegue a fatia pela borda. Segure-a firmemente. Você não quer que o recheio caia no chão, não é? Dobre a fatia ao meio, como se fosse um pão de cachorro quente. Então, comece comendo pela ponta. A outra forma é dobrar da ponta para a borda. Para fazer isso, coloque a ponta da fatia no meio da borda. E então, você pode comer a sua pizza como se fosse um sanduíche. Mexilhões Comida para os fortes? Nem tanto! Já que os mexilhões são frequentemente servidos nas suas conchas, pode ser realmente confuso tentar descobrir como chegar na parte comestível. Bom, aqui vai como fazer isso. Pegue o mexilhão do seu prato, segure-o do lado aberto da concha, virado para fora. Com o auxílio do seu garfo, sim, você pode usar este instrumento agora. Remova a carne de dentro da concha aberta. Normalmente, a carne ainda está grudada na concha, então você talvez tenha que raspá-la com o seu garfo. Não é difícil fazer isso. É só raspar um pouquinho e já deve ser suficiente para removê-la. Sempre coma os mexilhões inteiros. Você não precisa tirar pedaços pequenos deles. Se os seus mexilhões foram servidos em um caldo, coloque a carne de novo no caldo. Então, utilizando uma colher, pegue um pouco de carne junto com o caldo e se delicie. Se o que você estiver comendo é massa com frutos do mar, utilize o seu garfo. É perfeitamente aceitável utilizar as suas mãos se uma tigela de enxágue foi colocada na mesa junto com seus mexilhões. Quanto às conchas vazias, o garçom normalmente traz um prato separado para elas. Se não, coloque-as no seu prato. Nunca deixe as conchas vazias no prato onde foi servido, caso você esteja compartilhando a refeição com outros. E para aqueles que adoram este prato mexicano delicioso, mas que faz uma bagunça, as próximas dicas vão definitivamente facilitar a sua vida. Primeiramente, lembre-se de que desembrulhar todo o burrito de uma só vez é uma péssima ideia. O papel alumínio é exatamente o que está impedindo ele de se desfazer. Apenas remova tiras do papel alumínio enquanto come o burrito. Mas faça a questão de enrolá-las em uma bola e deixá-las ao seu lado, para que você não faça uma bagunça na mesa do restaurante. Pegue o burrito com as duas mãos. Isso vai mantê-lo estável. Desde que não esteja em um restaurante chique, você pode até manter o burrito na mesa ou no seu prato e pegá-lo apenas quando for morder. A grande maioria dos burritos é grande demais para uma pessoa conseguir colocar tudo na boca. Bem, eu conheço algumas pessoas, mas... É por isso que a melhor forma de comê-lo é começar a morder em uma ponta e continuar em direção ao centro. Se você morder no meio, todo o recheio saboroso vai cair para os lados. Não segure o burrito por muito tempo. Mantenha-o na mesa quando você não estiver mordendo, já que cada segundo adicional pode fazer com que ele se destrua. E não aperte muito firmemente ou você vai fazer um buraco na tortilha. Nem tente comer o burrito enquanto caminha. Nem todos os burritos são feitos da mesma forma. Então alguns deles não são tão enrolados firmemente quanto gostaríamos. Se você pegou um burrito solto para levar, isso vai resultar em vazamentos e tudo vai cair e se espalhar pelo chão. Então leve o seu burrito de rua para um banco próximo. Sente-se e delicie com a sua refeição. Milho verde Outra comida que é impossível comer sem parecer um porco com cara suja. O milho verde é difícil de comer de maneira elegante. Mas existem algumas dicas úteis para tornar a tarefa mais agradável. Sinta-se à vontade para cortar o milho ao meio ou até mesmo em pedaços menores. Isso facilita bastante a tarefa de comer esta refeição. Além disso, tem uma aparência melhor. Outra forma de comer milho verde é utilizando estes palitos pequenos. Eles vão nas pontas dos milhos, para que você não precise sujar as suas mãos. Segure o milho por uma ponta e morda à vontade. Se você não quer sujar o seu rosto ou ficar com o milho grudado nos dentes, um problema irritante ao comer milho na espiga, pode usar uma faca para tirar o milho da espiga. Para fazer isso, apoie a espiga no prato, na vertical, e corte o milho para baixo, pelas laterais. Então, você pode usar um garfo ou colher para comer o milho. Cupcakes Este doce é tão bom que não importa se você fica com um glacê no seu rosto ao comê-lo. Mas se você quiser evitar ter um bigode delicioso de glacê, tente usar esta dica criativa. Tire o cupcake de sua forma de papel. Então, use ambas as mãos para cortar o cupcake ao meio, lateralmente. Ajuda se você utilizar as suas unhas para fazer um buraco no bolo. E arranque a parte de cima da de baixo. Se isso parece muita bagunça para o seu gosto, pode usar uma faca. Mesmo uma de plástico vai funcionar. Agora, coloque a parte de baixo do cupcake, de cabeça para baixo, na parte de cima. E desta forma, você tem algo que parece um sanduíche. Aperte o seu sanduíche de cupcake um pouco, para que as duas metades grudem uma na outra. E então, coma como um hambúrguer. Quais desses pratos sempre causaram problemas para você ao tentar comê-los sem se sujar? Ou a gente não falou da sua dor de cabeça culinária? Nos conte nos comentários abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles não passem vergonha em restaurantes também. Se você curtiu este vídeo, lembre-se de deixar um joinha. E enquanto você está por aqui, clique no botão Inscreva-se para não perder nenhuma das nossas atualizações divertidas e interessantes. Sinta-se em casa, no lado incrível da vida! Inscreva-se